Olá, meus amigos! Muito boa tarde! Hoje, 17 de agosto, nós queremos conversar com vocês um pouquinho sobre o manejo que nós temos mais resultado aqui no canal, tá? Esse manejo foi criado ano passado e com esse manejo a gente fez muitos triga-ferros cantar. Só que até hoje muitas pessoas têm dúvida como executar esse manejo e se esse remanejo realmente é presta, se esse manejo é fake. Então você que está assistindo esse vídeo aqui agora e já fez uso do chá de canela para o seu triga-ferro que estava parado, para o seu azulão que estava parado, para o seu galo campina que estava parado e ele começou a cantar depois que você fez uso desse manejo, coloque aqui nos comentários agora, eu, porque muitas pessoas duvidam ainda dessa técnica, tá? Desse manejo que eu explico sobre o chá de canela, que é uma coisa muito boa, que tem princípios ativos, que vai se estar folguendo o seu triga-ferro, que vai sim estar incentivando o seu pássaro a cantar, tá? É um suplemento alimentar, é um complemento alimentar que o seu pássaro precisa para poder cantar. Mas antes de você sair correndo doido para poder fazer o chá de canela, eu preciso lembrar você que existe alguns cuidados antes de servir o chá de canela e depois que serve o chá de canela, tá bom? É importante, pessoal, você assistir o vídeo todo para que você não tenha nenhum problema. Por exemplo, se o seu triga-ferro saiu de muda nas últimas duas semanas, não dê o chá de canela. Espere aí pelo menos 21 dias ou 30, que é o ideal, tá bom? Se o seu pássaro está fraco e não foi bem suplementado, não dê o chá de canela. Porque se você der o chá de canela, o seu pássaro vai entrar num repasse de pena, num repasse de muda. E não é isso que eu quero, tá? O que eu quero é que vocês utilizem o chá de canela da maneira certa e o trinca-ferro de vocês comece a cantar muito, tá bom? Então é só vocês fazerem aquilo que eu vou estar falando nesse vídeo e vocês não vão ter problema com isso, tá? E vocês não vão ter problema quanto a repasse de pena, tá? O chá de canela feito de maneira errada, feito muito forte, com certeza faz sim o seu trinca-ferro entrar no repasse de pena. Elieze, quantos dias eu devo dar o chá de canela? Pessoal, 3 dias, tá bom? Somente por 3 dias, vou repetir. Poxa, Elieze, eu dei o chá de canela 3 dias, meu trinca-ferro não correspondeu ao manejo, não cantou. Eu posso repetir quando? Você vai esperar de 15 a 20 dias e vai repetir o processo de 3 dias, tá bom? Pessoal, é um manejo muito fácil, um manejo muito simples, que dá bastante resultado, tá bom? Então, desde já, eu quero estar agradecendo a cada um de vocês que entrou nesse vídeo e já deixou o seu like e já compartilhou com um amigo. Eu vou estar mostrando pra vocês como fazer o chá, tá? Passo a passo e como ele deve ser servido, tá bom? Fiquem aí com a segunda parte desse vídeo, eu espero que vocês gostem. Tamo junto! Então, pessoal, vamos aqui pra nossa segunda parte do vídeo, tá bom? A canela que eu tô usando aqui, ó, canela em casca, tá bom? Vou estar colocando aí uma canelinha dessa aqui pra mais ou menos 500ml de água, tá? Vou estar fazendo o chá ali, vou estar colocando água no fogo e aí eu volto com o vídeo pra vocês poderem ver a coloração exata, a ideal. E vou estar mostrando aqui, não pode, que o pessoal põe a mais aí, beleza? Aí vocês fiquem ligados aí que daqui a pouco eu volto com o vídeo pra vocês poderem ver a continuação desse aí, tá ok? Então, pessoal, ó, finalizando o chá aqui e mostrando pra vocês qual é a coloração exata do chá de canela e como que vocês têm que fazer. Porque é o seguinte, se vocês fizerem desse jeito aqui, ó, dessa forma aqui, tá forte, tá muito forte, entendeu? Entendeu? Então, isso aqui, conforme o chá vai esfriando, conforme o chá vai ficando ali mais frio, ele vai aumentando a coloração, ele vai ficando mais escuro, tá? Então, essa forma aqui não é a forma legal porque esse aqui tá muito forte. O ideal é assim, ó, o ideal é assim, tá? Pode ver aqui, ó, bem clarinho, bem clarinho mesmo, tá? E o passo vai consumir aí o chá e vai estar ajudando na questão de estar fogueando a sua ave. Lembrando, tem que seguir todas as dicas que eu falei na primeira parte do vídeo, tá bom? Por três dias, tem que trocar a água, tá? Não deixa aí virar o dia pra consumir água de chá dormido, tá? Sempre fazer um novo chá pra poder estar servindo de uma forma correta, tá ok? No mais, eu acredito que eu passei tudo que deveria passar pra vocês no vídeo, tá? O vídeo foi bem detalhado e eu espero que vocês gostem e espero que vocês façam uso da maneira correta para que vocês não tenham nenhum tipo de prejuízo, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, me procure aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Ah, tá, lembrei mais de uma coisa. Muitas pessoas me perguntam, tá? Por mais que seja uma coisa bem boba, uma coisa bem óbvia, mas o pessoal me pergunta, Eliezer, coloca açúcar? Não, não coloca açúcar, não coloca nada, tá bom? Só a água e a canela, tá ok? Essa aqui é a coloração exata, a coloração ideal, tá ok? Então o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com a galera. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!